No último episódio, o Chabo Guerreiro teve alguns dos momentos mais lendários da história da WWECW, quando foi atacado por CM Punk Mariachi e quando foi afogado na Gulf of Mexico Match. Desvalorizado e sem um rumo definido, parecia mesmo que Chabo não teria vida longa como campeão. Mal sabia ele o que a WrestleMania reservava para o seu destino. E é sobre isso e muito mais que nós vamos falar no mais novo episódio da série A História da ECW. Chabo Guerreiro ter se tornado campeão acabou sendo algo que era inesperado por parte da comunidade que acompanhava mais fielmente a WWECW. Com opções mais críveis, era de se imaginar que outros lutadores poderiam ser os responsáveis por encerrar o reinado do CM Punk, como o Shelton Benjamin, por exemplo. Pelo menos era o que a abordagem inicial mostrava. Só que se o Chabo ganhou, cabia a WWE valorizá-lo como campeão. Só que aí eles olharam para o Chabo, que não era o Edge Guerreiro, olharam para a ECW, que não era o SmackDown, e pensaram... Não foi à toa que no primeiro show após o No Way Out, em que o Chabo Guerreiro reteve o cinturão contra o CM Punk, não houve aparição ou qualquer menção ao nome do campeão. Então se nem o show se preocupou em mencioná-lo logo de cara, eu também não vou. Vamos contextualizar um pouquinho mais o cenário. Na verdade, aquele show inteiro foi cercado pela aparição do Ric Flair, que fez parceria com o CM Punk para derrotar o Shelton Benjamin, e sim, ele mesmo, Elijah Burke. Não importa quantas vezes ele perca, não importa quantas vezes ele tente, Elijah sempre estará no topo e sempre enfrentará a CM Punk. Inclusive, no show seguinte ao da parceria do CM Punk com o Ric Flair, o Aces The Champion conquistou uma nova oportunidade de enfrentar o Chabo Guerreiro ao derrotar o Elijah Burke e o Shelton Benjamin em uma freeway match. Essa luta ficou marcada por um dos minutos mais bizarros da história do wrestling profissional, quando o CM Punk e o Elijah Burke erraram absolutamente tudo que tentaram. Isso é algo que acontece quando você está enfrentando seu oponente apenas pela milésima segunda vez consecutiva. Independentemente disso, eles conseguiram juntar os pontos e fazer a luta voltar ao eixo, muito pela responsabilidade do Shelton Benjamin. Foi o ponto que ligou tudo ali, que estava desmoronando. O Shelton, inclusive, era um dos atos que estavam sendo valorizados no caminho para o WrestleMania. Muitos se acreditavam que ele realmente estaria na rota do topo. Só que o grande problema é que, apesar de toda a plasticidade dos golpes sempre render boas reações, ele em si não gerava atenção. Nunca houve um interesse real do público no que ele fazia na época. Recapitulando um pouco do caminho do Shelton Benjamin antes de se integrar à ECW em novembro de 2007, ele era basicamente um tag team wrestler que passou um ano em reunião com o Charlie Haas. Então a dupla durou até o momento em que o Shelton precisou ir para a ECW. Só que há um grande problema para você conectar um cara com um público já apresentando ele como um talento de topo. O Shelton recebeu logo o apelido de The Gold Standard e parecia estar destinado ao ECW Championship, como eu comentei. Só que aí não tem como o público simplesmente virar a chave e esconder da galera que ele não havia feito rigorosamente nada que justificasse o investimento nos últimos tempos. Muito pelo contrário. Apesar do patamar da ECW ser assim uma terceira linha e de ser muito mais fácil estabelecer alguém por lá, faltava alguma coisa no Shelton. E era essa a sensação que outros talentos também passavam, como o Kofi Kingston, que até rivalizaria com o Shelton Benjamin depois da WrestleMania, e o Colin Delaney. Os dois eram atos mais bem trabalhados pelas histórias, mas que não eram exatamente grandes ao ponto de chamarem a atenção de maneira positiva. E olha que o Colin Delaney estava envolvido numa história de superação, buscando conselhos do Tommy Dreamer para se tornar um grande lutador e conseguiu um contrato com a ECW. O Colin foi um dos lutadores com esse tipo de história que recebeu a menor reação que já se viu. E olha que era até uma história legalzinha. Não foi à toa que a WWE desistiu de tudo e mesmo com a parceria com o Tommy Dreamer, preferiu dar uma oportunidade para o Demise e o John Morrison continuarem brilhando como campeões de duplas. Não foi dessa vez que o ato cômico compensou. Mesmo sem conquistar o título, a história do Colin continuava. E quando eu falo que desistiu é porque parecia que talvez ele fosse ganhar o título de duplas, mas não ganhou. A história continuou, até porque de certa forma existia o grande ponto dessa história, que o lutador não tinha um contrato com a ECW. E ele precisava impressionar o Armando Estrada para poder conseguir essa chance. Esse tipo de história em show pequeno é engraçado porque, em tese, um cara sem contrato estava aparecendo bem mais do que muito contratado que estava sem receber oportunidade. Bem, mas vamos deixar o Colin Delaney de lado, vamos deixar o Charlton Benjamin de lado e vamos para a WrestleMania. E para a tão aguardada, porém não, Battle Royale. Por que essa Battle Royale aconteceu? Na verdade foi uma luta que aconteceu no pré-show, na época que não tinha tanto kick-off, né? Tinha também aquelas dark matches. E o vencedor dessa Battle Royale interpromocional enfrentaria o Thiago Guerreiro pelo título no show principal. O Kane venceu essa Battle Royale, que tinha 24 homens de todas as Brands, eliminando por último o seu rival, ex-rival, enfim, o Mark Henry, e obtendo a possibilidade de lutar pelo ECW Championship contra o Thiago. Só que o que se viu não foi uma luta. O Kane surpreendeu o Thiago ao surgir debaixo do ring ao invés de pela rampa de entrada. Então o Kane instantaneamente finalizou o Thiago após um Shulk Slam e conquistou o ECW Championship em incríveis 11 segundos. 11 segundos que encerraram o reinado de 68 dias de Thiago Guerreiro. 11 segundos que marcaram o único combate da ECW na WrestleMania 24 e a única ECW Championship match na história das WrestleManias. Eu convido vocês, meus amiguinhos e minhas amigolas que estão aí do outro lado da tela, a se colocarem um pouco no lugar do Tess e do Joey Styles, que precisaram enaltecer tudo antes de começar a fazer aquele recap bonito. E a única luta em que eles tiveram a oportunidade de brilhar durou 11 segundos. Batendo um recorde que perdurava desde a primeira WrestleMania, quando King Kong Bunny derrotou S.D. Jones no que foi anunciado como um combate de 9 segundos, só que na realidade durou algo em torno de 17. Ah, Tanaka, mas eles queriam fazer história. Eles queriam manter esse recorde por mais de 30 anos. Com certeza devia ter um propósito. Na verdade, na verdade mesmo, esse recorde do Kane e do Thiago Guerreiro nem existe mais porque foi batido na WrestleMani 32 por aquela luta de última hora entre The Rock e Erick Rowan. Foi só a tristeza em vão. Eu poderia encerrar o episódio só falando de tristeza para o lado da ECW, mas um evento importante aconteceu nesse show. O CM Punk, que todos diziam estar na casinha do cachorro, surpreendeu o mundo e se tornou o Mr. Money in the Bank. Numa luta que contou com o Chris Jericho, o Mr. Kennedy e o Carlito do Raw, MVP do SmackDown, Shelton Benjamin, John Morrison e o próprio CM Punk da ECW. Isso trazia um contorno interessante para a brand, só que também levantava forte especulação de que ele não ficaria por muito tempo na terceira brand e em breve seria movido para um oceano maior. Só que isso aí é papo para o próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal. Vai começar o reinado do Kane. O que será da WW ECW? Agora eles têm o CM Punk como Mr. Money in the Bank. Será que vão continuar com ele? Será que o CM Punk vai para outra brand? Isso a gente vai começar a descascar no próximo episódio. É um prazer estar de volta com o conteúdo, com a série A História da ECW. Espero que possamos continuar sem maiores interrupções nesse futuro próximo. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe a playlist aqui da série, está aparecendo nesse card aqui em cima, onde você vai conferir todos os episódios que já foram lançados até hoje. Esse é o de número 78, episódio para mais de ano. Aproveito que você está por aqui e também entre no nosso servidor no Discord. Foi criado recentemente, estamos fazendo Watch Party, sempre dialogando com o pessoal. É um servidor muito bacana e é para todo mundo, beleza? Semana que vem tem mais episódio da série A História da ECW. Tchau, tchau galera. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus